Pra conservar o amor Há que se inventar Uma forma inédita de amar Se ele não vingar Há que se inventar Uma transformação Uma revolução Te amo pra sempre Te amo demais Até daqui a pouco Até nunca mais Te amo pra sempre Te amo demais Até daqui a pouco Até nunca mais Nananana Nunca mais Nananana Nunca mais Nananana Quietinha então E eu já volto já Não faça nada Que eu não vá gostar Enquanto você pensa em me beijar Eu penso no jantar Eu olho Eu olho Para o céu Eu olho Para o céu Eu olho Te amo Pra sempre Te amo Dem mais Até daqui a pouco Até nunca mais Te amo Pra sempre Na, 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 na Obrigada Sempre vai haver uma canção contando tudo de mim Sempre vai haver uma voz cantando tudo, tudo de nós